Música Música Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar Até o sol ganhar Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora que seu amor Música 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 Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dá pra rolar Até o sol ganhar Gasta menina, mas tá sem balada Pega um saldo lima, pega uma duverda Dá pra rolar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você se olhar Vou querer te pegar E depois namorar Por que são que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Vem que eu cheguei a vó Menina fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa casa Me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga, vou querer Me liga, vou querer Se pegar E depois Namorar Curtir com você na madrugada Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você Se olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir com você na madrugada Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e eu trevo em som Já tá tudo preparado Nem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa gata Me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga, me liga, vou querer te pegar E depois namorar Curtir são Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Gata me liga, mas tá sem balada Gata me liga, mas tá sem balada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada A galera canta assim ó Se você se olhar Vou querer te lembrar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou, joga no Brasil Regulação Já tá tudo preparado Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa casa Me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Até o som vai ar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, pular Que hoje vai rolar Gata me liga, mas não me liga, mas tá sem balada Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar o time Gustavo Lima e você Música Muito bom Kaza eですか Ama ok Música 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 Música